O Alfredo, ele tem uma característica que eu gostaria de ter, que tudo é uma provocação dele por fazer, soltar. Então, ele tem essa habilidade em soltar com pouco e tudo vira conteúdo na mão dele. É uma habilidade que eu não tenho. Para tirar uma foto, eu ajeito as coisas na mesa, entendeu? E eu queria ser mais Alfredo. Mas a gente estava junto lá no Investidores VC, o Alfredo também estava, você estava. E ele falou, ah, mas você tem que fazer isso desse jeito. E aí eu cheguei e falei, é, mas quem disse que eu quero fazer isso? E eu não vou aceitar um volume muito grande de coisas que eu não gosto de fazer. Não significa que eu não tenho que fazer coisas que eu não gosto. Engoliçar para fazer o que você não vai fazer, faz parte da vida para o resto da vida. Mas aos 40 anos, eu tenho que encontrar um jeito inteligente de não fazer o que eu não quero fazer. Então, a minha provocação não é, me bota então em 10 lives, porque eu acho isso um saco. Como é que eu consigo então fazer um conteúdo que eu amo e que gera o mesmo resultado de 10 fucking lives? É esse hoje o meu exercício de cérebro. Como que eu crio algo que realmente eu mantenho essa paixão e eu entrego o mesmo resultado? Porque não dá para deixar de fazer.